Eu sou pequenininha A minha mãe escolheu pra me criar Me levou pra uma cidade por nome Campina Grande Quem não tiver para me oferecer Não me chame pra comer que eu sou meio extravagante Na minha terra botei gente pra correr Meio quilo de mulher que só gosta de tudo grande Eu sou pequenininha mas gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande A minha mãe escolheu pra me criar Me levou pra uma cidade por nome Campina Grande Olha só pequenininha mas gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande A minha mãe escolheu pra me criar Me levou pra uma cidade por nome Campina Grande Eu sou pequenininha mas gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande A minha mãe escolheu pra me criar Me levou pra uma cidade por nome Campina Grande Na minha casa comida só faço muita Quarta sala de cozinha Quarta sala de cozinha manda e fazia tudo grande Fez uma festa e muita gente Se espantou com o peru no meio da mesa Cor do gosto azul e grande Eu sou pequenininha mas gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande A minha mãe escolheu pra me criar Me levou pra uma cidade por nome Campina Grande Olha só pequenininha mas gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande A minha mãe escolheu pra me criar Me levou pra uma cidade por nome Campina Grande Eu sou pequenininha mas gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande A minha mãe escolheu pra me criar Me levou pra uma cidade por nome Campina Grande Eu sou pequenininha mas gosto de tudo grande